Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o... Caramba, deixa eu diminuir o volume aqui... Com GTA V, tá? No modo história, em primeira pessoa que eu tô fazendo... Galera, eu tô mandando aqui pra missão e de repente apareceu uma parada falando que eu tinha que ir pra um armazém e tal... Eu não lembro disso durante a história, vamos lá dar uma olhada, eu tô com o Trevor, se você quiser ver toda a lista de reprodução... Com todos os vídeos sobre a história que eu já estou fazendo, já estou fazendo até agora, foram vários vídeos já... É só ver na lista de reprodução, tá bom? Então vambora, eu tô me aproximando aqui do tal armazém, recebi uma ligação anônima e eu não sei o que que é... E eu não sei porque que tá botando pra mudar pro Michael, já que a missão foi com o Trevor, eu tô meio confuso, tô confuso, que loucura, cara... Vamos então chegar lá e ver o que que vai acontecer e depois eu vou pra casa do Floyd, completar a missão, nosso trem a passar ali na hora, ainda bem que eu tirei... Estou curioso pra saber o que que vai ter nesse armazém aqui, vamos ver... Eu não sei o que que... Será que é pra ativar alguma missão da história? Sei lá, mas eu não lembro exatamente disso aqui não, é o que falar... Vamos lá... Ó, tem gente ali, quem que tá ali? É o Michael, pô! O que é isso? Você tá ficando com fãs e se sentindo mal sobre você, ok, Porkchop? E fãs, eu sei que eu estou começando a pensar que isso é exatamente o que você quer fazer. Sim... Jesus... Eu só disse a mesma coisa com a minha esposa. Você viu o cara da última vez que eu pôs? BOOM! Oh, senhoras! Deus, você é um assalto! Você, você lá atrás. Eu sei você, mas você... Você, eu não sei. Sim, até que eu vejo a razão, por que não deixamos isso assim? Steve, o que um prazer, mano. Oh! Ele me lembra de um dos caras que você vê adverteções para os homens que não conseguem erecções. Ei! Devin Weston? Ele é um amigo muito bom de mim, então por que você assiste a sua boca? Porque eu vou te dizer algo, esse cara tem mais de um... ... de um... ... de um... ... de um... ... de um cara... ... de um cara que você ouve. Fica de um cara para você. Onde estávamos, rap? Não conhecemos, raposa. Sim, estamos conseguimos. Ei! Oh! O que estamos fazendo aqui? Aqui... Por favor! Clica de um cara que me deixaste. Não, não! Ferdinand, ele já estando. Ele já está indo. Está tudo bem. Eu tenho uma nova amiga aqui. Isso é Michael. E isto... ... é Cremo. Não. Agora, nosso amigo aqui, ele diz que ele não conhece nada. Eu não conheço nada. Eu não conheço. Eu já disse nada. Nada. Eu não conheço nada. Por favor, por favor, senhor. Ele sabe sobre os Azerbaijani. Ah? Azerbaijani. Eu faço audiovisual, hi-fi audiovisual. É top man, bom prédio. V.I.P. Você sabe? Você é um fã-fã. E as-fãs da agência sabem disso. Não. Então, eu preciso saber. O que você disse? E o que você disse? Eu... Eu... Eu disse o que eu disse! Uh-huh. O que... Eu... Ei! O que é isso? A casa... em Rockwood Hills. O homem que ama isso. Ele trabalha na consola. Oh! É tudo que eu sei. É tudo. É tudo. É tudo. Eu vou. Você vai fazer ele falar. Não, 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 não. Vocês dois vão dirigir para a Rockwood Hills. E quando nós descobrimos qual é o homem com o problema, você o coloca. Não, 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 não. Porque eu estou cansado de esses fã-fãs da agência tomarem toda a glória. Vamos lá. O que é isso? Eu acho que é um bom tempo, amigo. Você sabe? Vamos fazer um passeio. Não, não, não. Você tem que trabalhar e, uh... Eu não estou aqui. O cara é o seu nome. O cara é seu nome. O lugar é seu nome. O lugar é seu. O lugar é seu. Eu acho que essa é a missão mais perturbadora do GTA. Talvez uma das mais bizarras que já foram feitas na história dos videogames. Que vão ser obrigados a torturar o cara. Eu juro que... É assim... É... Passa batida e tal, mas é bem bizarro você ativamente torturar uma pessoa. Caraca! É muito cruel, cara. Eu acho que tortura é uma das paradas mais bizarras que existem. Então, você tem um problema? Com certeza. Mas não há nada que podemos fazer sobre isso. Se algo acontecesse com ele agora... Eu estaria bem debaixo de um microscópio. Eu estaria bem debaixo de um microscópio. Um microscópio elétron de burrocrático. E isso seria muito difícil manter os segredos. Oh, bem... Para você. Você sabe quem mais está com problemas mantendo os segredos, garoto? Eu. Depois que você trouxe o Trevor nisso. Eu só trouxe ele depois que você colocou o seu press release. Talon está tomando novamente. O Los Santos Reboot. Se nós não conseguimos controlar a situação, e ele não conseguiu essa conexão, então o que? Então, o que? 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 Ele sabe eu vivo. Ele sabe que eu tenho dinheiro. E agora... ele sabe que eu estou trabalhando com a FIB. Então, sabe só quanto tempo você trabalha com a FIB? O que? O que? O que? O que importa? Ou seja, você trabalha com a gente antes da Cache Depot, você pôde sua equipe em um ambushão, um de eles spento dez anos na corrida, e o outro saiu em uma penitência federal, ou... ou... nós desculpamos na Cache Depot, você desculpa, você desculpa, o trevor se desculpa, o FIB cuta a sua casa na sua cama, a sua morte, e você enda up. Quem quer dizer que isso é verdade? Que se desculpa, provavelmente acontece por você estar vivo. Daqui lá, o Trevor te fez logo, o segundo que ele te viu. Você se lembra, depois do desculpa, eu estava em todos os papéis, eu estava na notícia da noite, o homem que matou o Michael Townsend. Sim, eu era um trofé, uma boa cabeça para ligar na sua ponte. Olhe! Daqui lá, claro. Não agora. Minha boca não está muito bem como é. Chegamos aqui no ponto. Se o dinheiro derrubou, como você pagou para a nova Cache Depot? Isso é maluco. Esse lugar? Davi. Davi está atingindo as reals cãs da suburbia aqui nas últimas semanas. Não há jeito que esse é o seu cara. Caramba. Você está me enxergando. Eu vou chamar Steve. Apera casa. Esse cara é o nosso cara. Ok, ok, ok. Você está seguro de que você não vai silenciá-los apenas para garantir? Se nós estamos silenciando alguém, nós estamos silenciando o direito de alguém. Me dá outra adresa. Posso te dar alguma coisa? Ei, você quer um café? Bom, agora a gente vai ter que torturar o Sr. K. Nós precisamos de uma nova adresa do Sr. K. Escolhe seu instrumento e vá para o trabalho. Onde nós começamos, hein, amigo? Espera! O que você está falando, cara? Não! Quem você quer? Só me diga o que você quer. Ah, cara? Ah, por favor. Olhe para mim, por favor. Essa é uma parte importante do grande experimento democrático. Não os jogadores! Meu coração! Solta-os! Você não pode! Olha ela! Ah, cara. Ah, cara... Ah! 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 Caraca, bizarro! Você está conduzindo. Lembre-se, o terror não toma paixões de café. Que diabo. Parece uma relação produtiva. Caraca, sai, cacete. Caraca, sai, cacete. E, como eu disse, ele tem seus usos. E, como você pode ver, nós estamos tentando tomar vantagem. Então, o que? Essa coisa com a agência fica colocada para resta e nós não precisamos você mais. Certo. E o que sobre o trem? O que sobre ele? Eu preciso de uma resolução, Davy. Você deixou ele andar. Você disse que você iria limpar a toda a coisa lá no norte de Yankton. E você me disse que seria um trabalho limpo. Não! Não! O que ele disse que ele era de Brad? Sim. Ele acha que ele era de Brad. Quem ele acha que ele era em alta segurança e não... Eu jogava a parte do Brad e nós começamos a correspondência. Sim, obrigado por me dizer, Davy. Eu estava fazendo-te um favor. Eu não pensava que você queria saber que ele era no mesmo estado. O que ele queria saber? Agora, hein? Isso vai fazer. Ok. Escuta quem estamos procurando. Sim, nós precisamos de uma descrição do objetivo. Sim... Eu vou cuidar dele. Descubra ele. Oh, não, não. Por favor. Eu te digo o que você quer saber. Não, por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não é tão pesado! É muito massa! O que? Nossa! Vamos lá. Tá cheio de gente aqui, parece até a festa. Faça uma chamada, Dave. Nós vamos precisar de alguma coisa aqui. Eles estão fazendo uma festa lá. Isso não vai cortar, meu amigo. Tchau, tchau, deixa eu pensar. Desculpa, muito tarde. Trevor, mostre-nos, Contessa, o que ele ganhou hoje? Eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro de mim mais tarde. Eu não seria o psíquico que eu vejo antes de você agora. Não o ar, por favor, não. Oh, isso não deveria ser legal. Isso é torturado. Oh, não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Não, 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 não. Eu não vejo o que tudo está falando, pessoalmente. Eu não quero te ajudar. Stopa. Ele já fez o trecho. Sim, ele vem. Não, ele parece tão tranquilo dormindo lá. Eu não quero acordar. Não... Qual a aconteceu? Então, o que você tem por nós? A 배queza tem depoimento de novo? Não. Pode não. Não, não. Por favor, não. Não, não. Não. Não, não. Ele tem um bebê. Ah, ele tem bebê? Ele tem bebê. Bom, Azerbaijão com Barbie. Começamos o caminho das cavernas. Tem um monte de gente com barba, não adianta nada. Torturar mais. Uma vez mais, só para ser certeza. Por favor, não. Não, não. Não, não. Dentistria e indústria não se avançaram nos últimos 100 anos. Ainda um monte de sadomasochistas. Minhas dedos são perfeitas! Toda a raça! Eles continuam indo abaixo! Me parece que você arrepiou minha casa! Eu não conheço nada, por favor. Ele mudou o banho... ...e o seu lado do lado. O que é isso? Ele mudou o banho... ...e o seu lado do lado do lado. Ah, ok. Bom... ...fumante... ...e o canhoto. E o canhoto. E o canhoto. Agora eu entendo. Você está me dizendo que ele tem o cabelo facial. Uma cigureta. E o canhoto. E o canhoto. E o canhoto. Agora eu entendo. É esse cara aqui. Ele encaixa no profil. Sim, encaixa no caminho. Eu tenho um bom sentimento. É o bom que você consegue. Enquanto cliquando um cara que provavelmente não merece. E agora eu estou tomando o canhoto. Toma! Davy, eu tenho alguém. Definitivamente um cara. Redwood smoking. Bearded. Talvez. 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 Talvez para mim. Steve, está terminado. Woo! Isso é um abraço, meus amigos! Excelente trabalho para vocês. Agora eu tenho um jogo de rapido para conseguir. Então, Trevor, se você cuidar do Sr. K., eu acho que estamos bem. O que você quer que eu faça com ele? Eu diria que ele tem o seu uso. Tentando. Tentando. Ah, é uma espécie. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, ok? Não vou deixar esses loucos que eu vou dizer para fazer. Você só me torturou. Não me perguntar muito perguntas. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Agora você tem um jogo para encontrar. Ok? Vamos levar você para o aeroporto. Oh! Segurança em primeiro lugar. Mas que filha da puta, cara. O Trevor é maluco, malandro. Vamos. Como você é oi? O �urrito. L tunesca. Quinto. Você vai ter um junto? Eu quero ver minha família. Quero ver minha família. Não, 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 você não tem casa. Você não tem família. Essa sítola está terminada. Eu faço. Você é muito bom. Eu amo eles muito. Isso é sua vida. Isso é sobre o seu mundo. Você está separado. Você é uma pessoa invisível. Eu vou levar você para o aeroporto. Você vai estar em um avião. Você está voando muito longe do país e você vai divulgar sua mensagem. Eu não tenho mensagem. Você é um advogado de tortura. Advogado? A mídia e o governo deveriam nos acreditar que a tortura é uma coisa necessária. Nós precisávamos conseguir informações, para nos ensinar. Nós conseguimos conseguir alguma informação de você? Eu diria tudo. Exatamente. Tortura é para a tortura. Ou a pessoa que manda a tortura. Você tortura para o bom tempo. Nós todos admitem isso. Para o bom tempo. Eu estou muito bem. Às vezes você tortura para a tortura. Mas apenas se eles estão preparados para pagar. Eu estou muito bem. É me, 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 me. Jesus Christ, good grief! Eu pensei que realmente nos nos juntamos, mas agora eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu vou. Vai! Você está livre! O que? Mas minha família está aqui. Sua família é provavelmente a quem te levou aqui, ok? Olha, não confira em ninguém, ok? Você está sepando agora. Realmente? Sim, realmente, agora vamos lá. Vá! Vamos lá! Vá! 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 Eu não confira aquele homem daquela dificuldade. Vai vai! Eu acho sinistro isso. Bem pesado, né? Se eu torturar o cara ali e o Trevor... O Trevor é... tem probleminhas, né, cara? Ele é maluco, então ele... É... Ele... Ele tá feliz, ele gosta de torturar, maluco! Bom, galera, essa missão é importante, é grande, inclusive, agora a gente vai andar pra uma nova categoria, assim, que eu posso dizer, que é a história do Trevor, tá certo? A gente vai fazer a raste do Trevor em breve, fazer o bagulho no porto, tem um monte de coisa a fazer com o Trevor, e vai ser... Os próximos episódios vão ser dedicados a isso, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever, são sete vídeos ao mais todo dia, clica no gostei que são vídeos favoritos se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima com mais um jogo ou com mais um vídeo. Valeu!